Seasons Health Food, comida saudável e saborosa em um ambiente agradável. Esse deck realmente ficou incrível. Então não perca tempo, se você procura uma alimentação com alto valor nutricional, quer fazer um lanche sem peso na consciência, aproveite. Tem tapioca com vários recheios, brusqueta, salada, wrap, açaí, todos os pratos muito elaborados. E atenção, o cardápio é cíclico. Isso é, a cada temporada, um novo cardápio e tem mais, embalagens sustentáveis. O acesso é super fácil, anote o endereço. Eles estão na Avenida Yojiro Takaoka 4858, em frente ao Centro de Apoio 2, junto ao Posto Shell. E funcionam das 10h às 22h, de segunda a sábado e das 11h às 20h aos domingos. Seasons Health Food, venha conhecer!